Música Estou chegando, estou trazendo Xerém Nela Música Meu nome é Letícia Ferreira Moreno Santos Tenho 21 anos e sou atacante Sou de São Paulo, capital de Araguá Comecei com 5, 6 anos em escolinha com meninos da minha comunidade Minha família vem do berço do futebol, né? Meu pai já foi árbitro, minha mãe jogava, meus irmãos jogam Sou a única mulher, então acho que saia pra rua pra jogar com meus irmãos O que eles faziam, eu queria fazer Então acho que já veio de mim, sabe? Minha mãe jogava e acho que foi daí que eu herdei um pouco, né? E assisti meu pai apitar jogo e assisti minha mãe jogar Então vim do berço do futebol Se talvez, se minha mãe tivesse o que nós temos hoje Talvez ela estaria jogando até hoje Mas não teve Música Eu jogava em São José, jogava futsal E entrou a pandemia Nessa que entrou a pandemia A gente teve que voltar pra casa, pra ficar treinando em casa E eu tive o convite da Taissan pra voltar pro campo Porque eu sempre joguei campo e futsal E daí deu a pandemia, eu fiquei parada Eu recebi o convite E vim, Fluminense Rio de Janeiro é um lugar que eu gosto bastante Acho que é diferente de São Paulo Não tem como Mas é uma cidade que particularmente me sinto em casa Eu gosto bastante daqui É uma realização, né? Acho que toda atleta sonha em chegar na seleção Eu tive Eu aproveitei, né? Fui convocada no sub-15, sub-17 Uma realização Eu era nova Claro que eu tenho o sonho ainda de chegar na principal Que já fui convocada 15, 17, sub-20 E trabalhar pra realizar É sonho Não tem explicação, cara Música Eu era a única brasileira Foi a minha primeira experiência na Europa Foi, assim, desafiador Porque eu fui sem inglês e sem holandês Então, tipo assim Eu não consegui entender eles E eles não me entendiam Porque eu era a única brasileira Então, assim, foi o maior desafio da minha vida Porque Não entendia E eu tava lá Tentando, tentando, tentando Mas foi uma experiência, tipo assim Incrível Que eu vou levar pra vida Que eu amadureci muito Como atleta E como pessoa também Profissionalismo de lá Modelo de jogo é outro A intensidade, principalmente É outra Os níveis dos campeonatos de lá É totalmente diferente aqui do Brasil Então, acho que Vou trazer um pouco disso pra elas É uma coisa louca, né? Porque Hoje eu tava me apresentando no PSV E voltar pro Brasil E me reapresentar, no caso, no Fluminense É uma felicidade imensa, né? O Fluminense abriu portas pra mim Voltar a jogar campo Igual eu falei Eu jogava futsal Então, quando entrou a pandemia O Fluminense foi o clube que me abriu portas Como me abriu portas pra ir pra Europa Então Eu considero casa E É isso Quem sempre me inspirou Tive muita inspiração Foi o Ronaldo Acho que desde pequena Eu sempre acompanhei ele E Feminina Da Cristiane Então Os dois, assim Fred Eu, assim Ídolo pra mim Eu sou uma jogadora de presença diária Eu acho que eu sou jogadora técnica Sinalizadora E tem mania de fazer gol Gosto Recomeço de tudo Acho que eu criei muitas amizades Vou considerar família também Porque eu tenho Xerém me proporcionou amizades que eu considero família Então Pra mim Xerém Amizade Recomeço E família É um lugar que Me sinto muito bem E Tenho muitas amigas Fico muito feliz, né Por ter atingido aí A maior artilheira sluminense Mas Continuar trabalhando Pra Passar mais ainda É felicidade Acho que eu tenho Pela posição que eu jogo Acho que eu tenho Uma obrigação disso E é felicidade Mas claro que Não tiro o mérito Das minhas companheiras Acho que se não fossem Elas Talvez eu não seria Mas Feliz por isso também É uma baita responsabilidade Mas eu fico muito feliz Pelo Fluminense Estar abrindo portas E É importante Pra mim Estar aqui hoje Porque Eu vou abrir portas Pra outras pessoas Do futebol feminino Do Fluminense Então eu estou muito feliz Do Fluminense Do Fluminense Do Fluminense Do Fluminense